Fala aí brother, já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar, você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólar, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você, o site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando o meu código PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg, nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano, recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com dólinho ali e sair com 100, 200, 1000 dólinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, pessoal! Beleza? Bem-vindo de mais vídeo, mano. Estamos hoje mais um dia aqui. Estamos no Insane, mano. Faz tempo que eu não trago vídeo Insane aqui pra vocês, mas os brindes do Insane continuam aí top, top, top. E, mano, seguinte, cara. Estamos hoje aqui com 300 dólares. Eu tô com o Lampião, com o Mike aí, dá um oi aí, pessoal. É o B. E, mano, hoje a gente vai ao Lampião. Mike, vamos lá pro modo que é legal, que é esse daqui, que é o curto pra caralho. É, isso é. Bora, mano, 300 dólares. Vamos dividir o quê? Skin de 20, skin de 25? Skin de 50? O que vocês acham? De 20 não, cara. Ah, 25. 25. 25 de 20. 25 então, bora lá. Vai dar várias skins aqui pra gente. Beleza, ó. Temos aqui várias skins aqui. Quem vai dar a primeira KO aí? Quer começar, Lampião? Vambora, vambora. Vai. Lampião, 24 dólares. Qual o curto? É, 3. É, verdade. O número, né? Mais fácil o número. De 1 a 8. Vamos ver. Laranjinha. Caralho. Vai, Mike. Eu achei que ia abrir só o 3. Vai. Na 5. Ah, não, não, não. Lampião, acho que fizeram uma cumba pra você, hein, Lampião. Não, não é possível. Vixi. Bora, minha vez. A 5 abriu duas vezes, hein, só. Eu vou na 6. Eu vou na 6. 3 e 5? O que que tem que cobrar? Os dois abriu. Eu falei que a 6. Qual, Lampião? Eu falei que a 6 que abriu duas vezes. Na 5. Agora vai abrir. Agora eu boto fé. Ai, Maria. Esse é a ripada mal rápido, né? Não, a gente vai aproveitar. Qual, Lampião, agora? 4. É agora. Bora, 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 bora. Qual, Mike? A homenagem é um grande amigo meu. 7. 7. Xaropinha. Xaropinha. Hip e Xaropinha. Xaropinha com ele é só do 7. Como é que o 7 deu bom? Qual agora, Mike? 7. 7 de novo. 7. Aquele dia foi foda. Ele jogou 8 vezes no 7. Como é que pode ser doido desse jeito, né, mano? E o 7 deu bom? Qual, Mike? Vai na 3 agora. Não é, agora a gente ganhou de graça. Vamos ver. Então a gente ir na próxima que aí não recupera. Não, não. Não, não. Aqui a gente só sai. Tá vendo bem que não foi. Vai na 3 de novo. 3? 3. Certeza? Tá absoluto. São 110 dólares. Ave Maria. A gente só saca a partir de 300, cara. Ah, porra. Eita, ficou. Deu bom, caralho. Meu coração. Mais uma a gente tira. Mais uma. 4. Não, calma. Não é a gente, não é a gente. Não. É que tem muita gente entrando, eu acho, por isso. É exatamente isso. Espera aí. Vou na 3. Na 3. Na 3. Certeza? Ah, absoluto. Vamos embora. 200 vai virar 1.400, é isso? 700? 200 vai virar 700, mas... É isso? É isso. 200 vai virar 700. Ave Maria. Fui, canalha! Fui, canalha! Fui! Abriu tudo, mas ficou. Vamos ver, vamos ver. 10 mil cairão a sua esquerda, 100 mil a sua direita, mas tudo mais. Você tá atendido. Todo nome. 700 vira 1.000. Não, não compensa. Se fosse mais, a gente... Vamos tirar, vai. Guys, já, ó. Tiramos Profit aqui já. Começamos com 300 dólares. Temos... Temos 3 vezes o valor. 998 aqui. Tirando os bônus, a gente tem uns 800, cara. Vai, Lampião. Calma. Vambora. Na 7. 7 e 7 é da delay, né? 7 é delay pra começar. E a 7 abriu, quer ver? Não. Respeita. Qual? Agora, meu Deus do céu. A 4, A 4. Oh, meu Deus, eu tô com medo. Tá desesperado, tá apavorado. Ah, ficamos. Segura. Não, não é a gente agora. 5. Não é a gente, não é a gente. Mas a 5 não vai abrir, quer ver? Vai abrir. 10zão, 10zão que vai abrir, 10zão que vai abrir. Não vai, não vai. Aí, Panão, onde isso, olha? Olha, 10zão que vai abrir. Onde, 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 onde? A 6 abriu 3 vezes seguida, tá? Só pra avisar. Então a 6, vai na 6. A 6 vai abrir de novo. Não vai, não vai. Eu tô olhando pra ela, ela não vai abrir, Panão. Ela não vai. Falei que não ia, Panão. Boa, Panão, aí. Qual? Falei que... Boa, Panão, eu falei que era 6. Qual, qual, qual. 4 segundos. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Vai dar bom, vai dar bom. Vai dar bom. Vai dar bom. Aí, ó. Respeita. Respeita. Qual? Ó. Calma, calma. Se ganhar essa, a gente saca. 7. Certeza? 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 Vamos terminar com 7, absoluta. Começamos com 7, vamos terminar com 7. Ah, Lampião. Ah, mano, era 3 ou 1 também, aí fica difícil. Abriu um monte. Qual, Mike? 5. Nossa, era 300 dólares, Lampião. Quase, hein? Quase, hein? 5 foi, Mike. Por enquanto, o Mike tá profitando mais, né, Mike? 3. É duelos de profit, eu e o Mike? Eu não sabia, não. Então, mas se for duelos de profit, o Mike já ganhou, já. Não, o Mike já ganhou, não tem problema mais. Qual? Qual a última coisa? Ah, eu vou virar. Vou ir embora. É... 7. 7. 7. Eu achei que você já era, você vai virar, pô? O 7 nunca dá ruim, né, cara? O 7 é o número 7. 7 de novo, 7 de novo. Não, não dá, vai abrir. Ah, o 7 deu ruim na última, é verdade. Vamos ver se ele vai dar ruim agora. Não ia dar ruim aí, quer ver? Não ia. Abriu só 1. Qual agora? Qual? Deixa eu ver. 4. Caralho, já virou 180 dólares, nem tinha visto. Nossa, os possíveis de 42 mil dólares, ó. Ah, mentira, mano. Qual, Mike? Puta, tanto lugar pra abrir. É, o 4, o 4 agora não vai abrir, mano. Guys, eu já podia parar por ali, que eu tava no Profit 3 vezes. Eu tô arriscando, eu tô vendo, mas... O 3, o 3. Bora lá. Vamos ver se a gente tira, sai com o mesmo 1.000 dólinha daqui. Se a gente repasse isso aqui, eu vou sair com 700 dólares. Nossa, abriu 3 ainda. Qual, Lampião? 7. Vai dar ruim. 7 é de lei. Ih, veio uma foca de muita gente. Vai dar ruim, veio uma foca. Vai não, vai não, vai não, vai não. Ficamos, ficamos. 7 caiu. Só pra ver mais um. Qual? Mais uma lenta. Ah, não é, na gente agora. Eu iria nessa, eu iria no 3, porque ele abriu 3 e aí seguido. Vamos ver se vai abrir a 4. Olha, 7. 7 a gente ia perder. Qual, Lampião? Nossa, agora é perigoso. 5. Certeza? Certeza? Sim. Beleza. Você foi na 6? Você foi na 6? Meu Deus, eu coloquei errado no vídeo. Eu falei 5. Meu Deus, vai de novo. Eu falei. Foi burrice minha. Qual, qual? Ah, agora é 7, né? Nossa, mano. Foi burrice minha, velho. Eu cliquei errado. Ah, agora, agora não deu. Vai, Mike. Dobra a porta que vai no 6. Dobra a porta que vai no 6. Dobra com o que? Só tem 24 dólares? Dobra a porta que não dá. 6. 700 dólares, Mike. Tocou tudo? Tocou tudo? Ficamos, ficamos. Deu bom. Qual, Mike? Não, qual, Mike? Qual, Mike? Bora. Qual, Mike? Qual, qual, qual? Eu vou no 2, eu vou no 2, eu vou no 2. Eu vou no 2. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o csgo.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósitos, como o PIX, boleto, cartão de crédito e muitos outros, como o Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via PIX. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no csgo.net o melhor site de OpenCase do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa por ofitando em dobro. E lembrando, se você for depostar no csgo.net o melhor site de OpenCase do mundo, se você for depostar no csgo.net o melhor site de OpenCase do mundo. E lembrando, se você for depostar no csgo.net o melhor site de OpenCase do mundo. E lembrando, se você for depostar no csgo.net o melhor site de OpenCase do mundo. E lembrando, se você for depostar no csgo.net o melhor site de OpenCase do mundo. E lembrando, se você for depostar no csgo.net o melhor site de OpenCase do mundo. E lembrando, se você for depostar no csgo.net o melhor site de OpenCase do mundo. E lembrando, se você for depostar no csgo.net o melhor site do mundo.